Deus tá dizendo assim pra você, ninguém vai colocar limites no que eu te dei, ninguém vai colocar barreira no que eu te entreguei, ninguém vai atrapalhar o que eu tenho contigo aí neste lugar, Deus está botando por terra toda artimanha do inferno, todo limite levantado, todo limite erguido, Deus tá tirando hoje, Deus tá dizendo assim pra você, te prepara, porque vai ter passagem aberta onde antes não tinha. Vai ter porta aberta onde antes porta nem existia, você tá entendendo? Te prepara, olha aqui, porque o Senhor está trazendo possibilidades que você nem imaginou que poderia ter, que talvez você nem orou porque você disse assim, Deus, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não tem condição de acontecer, talvez outra coisa, talvez de outro jeito, mas Deus tá dizendo, eu estou fazendo, porque esta obra é minha e vai além de você, olha aqui, vai passar a tua geração e o que você tá fazendo hoje pra Deus, Deus vai ficar, vai passar a tua geração, vai passar a tua geração e as obras das tuas mãos vão perdurar e onde isso chegar vai alcançar vidas, vai alcançar corações, vai transformar, vai salvar, vai impactar, vai libertar, porque você vai passar, mas a obra da tua mão vai ficar, porque é de Deus, porque é de Deus. E o inferno já percebeu isso, percebeu que o que você tá fazendo é maior do que você, o que você tá fazendo vai além de você mesmo, ele já percebeu isso, que o que você tem não é pra você, ele já entendeu, aí ele fica tentando atingir você, porque ele quer ver você parar, ele não quer ver você continuar. Mas Deus tá dizendo pra você nesta hora, ei, persevera, persevera, João Batista até morreu naquela prisão, mas ele morreu como profeta, é, não morreu como um desertor, não morreu como um covarde, não morreu como um pecador, não morreu como um desistente, não, ele foi profeta. Até o final, papai tá dizendo, tá doído aí, não tá, tá dolorido, não tá, a luta tá grande, não tá, na vanabla sorenekan, tamo botando barreira pra todo lado, estão tentando te atrapalhar de todas as formas, não é desse jeito, mas Deus tá dizendo pra você, persevera, porque aí neste lugar, eu estou te fazendo avançar, pode até tentar te prejudicar, mas não vão prevalecer, não, olha aqui, talvez alguém diga, mas claro que eles prevaleceram, eles mataram João, mas João não era um corpo, João era uma voz, você tá entendendo? Olha aqui, João não foi chamado, João não foi chamado, olha aqui, pra, 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 não era excelência do ministério, João, João está ali, em carne, não, João era uma voz daquele que clamava no deserto, ele exerceu o seu ministério com excelência, até o final, é, papai tá dizendo pra você nesta hora, estão tentando te destruir, mas não vão conseguir, e eu imagino, mesmo depois deles ter feito aquilo que eles pensavam que daria jeito no negócio, mesmo depois deles ter ceifado a vida de João, ainda tem que continuar ouvindo a voz dele, ainda tem que ouvir, ó, aquilo que ele ensinou, que ele pregou, que ele plantou, você tá entendendo? Papai tá falando pra você, tem coisa grande aí acontecendo, vai além da tua geração, vai além da tua vida, a Ravana Blasonekant estão incomodados com você, porque sabe que esse negócio é de Deus, foi Deus que levantou e eles não conseguem apagar, não conseguem, não dá pra apagar o João, não dá, não dá mais pra apagar o João, vamos matar o João, mata mas não apaga, é, mata mas não destrói, mata mas não impede, mata mas não põe limite, você tá entendendo? Papai tá dizendo, ninguém vai pôr limite no que eu te dei, ninguém vai colocar barreira no que é teu, você vai começar a avançar e papai tá dizendo pra você, vai ter gente de longe escutando a tua voz, vai ter gente além da fronteira escutando a tua voz, vai ter gente do outro lado do mundo escutando a tua voz, porque papai tá dizendo pra você, ninguém vai colocar limite naquilo que eu te dei, ninguém põe barreira naquilo que eu te chamei pra ser, e ninguém vai, ninguém vai deter os teus passos aí neste lugar, te prepara pra caminhar que Deus tá te soprando, ó, pra avançar, a ordem pra você é avançar, vai pela fé, não tem por onde passar, vai caminhando que Deus abre caminho no meio do mar, vai andando que o Senhor vai abrindo porta pra você passar, papai tá dizendo pra você, a ordem é pra avançar, vou te fazer ir além, vai ter gente tendo que ouvir a tua voz querendo ou não, porque você não vai parar, você é uma voz profética, você é um profeta de Deus, você é uma profetisa do Senhor aí neste lugar, e o inferno está incomodado contigo, tentando te deter de todas as maneiras.